Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como adicionar um amigo a sua conta no Xbox One ou Series. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai fazer login com sua conta no Xbox. E caso você não tenha uma conta na Xbox Live, no canal você encontra tutorial detalhado ensinando como criar uma conta. Efetuado o login com sua conta, você vai pressionar o botão Xbox do controle. Nesse menu nós vamos até a guia Pessoas. E aqui vamos selecionar Encontre Alguém. Aqui você vai digitar a gamertag do seu amigo. Localizado o seu amigo, selecione o perfil dele. Nesse menu vamos até Adicionar amigo. Na primeira opção você vai adicionar o amigo a sua conta. Na segunda opção você vai selecioná-lo como amigo favorito. Você pode também compartilhar seu nome verdadeiro com seu amigo. Após fazer essas definições, clique em cima de Enviar. Assim que seu amigo aceitar o seu convite de amizade, ele aparecerá na sua lista de amigos. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal.